Olá, seja bem-vinda. Posso residar? Oi, pode. Eu tô procurando um daqueles... Daqueles... Pois não? Como é o nome mesmo disso? Sim. Meu Deus, que cabeça minha. A palavra não saiu por completo, mas é uma coisa tão simples, é? Conhecidíssima. Quando eu lembrar, a senhora vai até dar risada. Ai, não se preocupe. Isso que eu quero, ele tem uma ponta assim, aí vem aqui, aí dá uma voltinha, mas aqui vem reto de novo. Aqui na outra volta, tem uma espécie de encaixe, sabe? É um... Um sulco, um sulco, onde vem a outra ponta e encaixa. Infelizmente, a senhora não. Ai, moça, eu tenho certeza que você sabe do que eu tô falando. Eu estou até me esforçando mais, tá? Escuta, acho que eu não podia estar sendo mais clara. Se a senhora diz... Não, calma aí se eu digo. Calma aí, né, gente? Maldade. Ó, tudo bem, eu posso até não saber o nome dessa coisa, mas também, nome é só um detalhe, sabe? Eu sei exatamente o que eu quero. Sim, senhora, com tudo no botão. Exato, sabia que você compreenderia. Tem por aí? Pô, eu preciso saber um pouquinho mais dessa coisa. Tente se fazer melhor ou talvez você desenhe pra nós? Não. Olha, me pede tudo, menos pra eu desenhar. Desenho, eu não consigo nem fazer aquelas casinhas com fumacinha, sabe? Não é comigo. Sinto muito. Olha, também não precisa sentir não, viu? Eu sou técnica em contabilidade. Eu tô muito bem de vida, tá? Hoje só que eu esqueci o nome do bendito, entendeu? Não sei desenhar. Mas eu também não sou uma idiota, que nem está pensando. Eu não tô pensando em nada, senhora. Pega um favor, chama o gerente. Não, senhora, não será preciso. Vamos tentar chegar em um acordo. Esse objeto do que é feito? Ah, é de metal. Muito bem, de metal. Ele se move? Tem mais de uma peça, já tem montado. Não, não. É interiço, é interiço. Tenho quase certeza que é interiço. Francamente. Senhora, olha aqui, é simples. Vem aqui, uma volta, vem aqui de novo e clique. Encaixa. Ah, tem clique. Que é elétrico? Não, clique, que eu digo é barulhinho. Só que faz pra encaixar, entendeu? Bom, vamos por outro lado, então. Pra que serve? Serve assim, ó, pra prender. Entendeu? Você pega a parte pontuda, encaixa em duas coisas que você queira, encaixa no suco, e aí essas duas coisas se prendem. Certo, esse instrumento que a senhora procura funciona mais ou menos como um gigante mesmo com alfinete de segurança. Ah, mas é isso. É isso, é isso. É um alfinete de segurança. Mas o jeito que a senhora escrevia parece uma coisa gigante. Ah, senhora, é que eu sou meio espucina, né? Tudo bem. É, então eu vou escolher um desse aí. Me passa um desse, então, é... Como é que é o nome mesmo?